Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa madrugada a gente teve os treinos livres 1 e 2 do Grande Prêmio da Austrália e o Sebastian Vettel, que está fazendo a sua estreia nessa temporada, já começou falando no rádio sobre sua quebra de motor no fim do treino livre 1. E como sempre ele atacou de bombeira para salvar o máximo possível do carro. Depois disso o treino seguiu normalmente até o fim e eis que depois de todos os pilotos já terem entrado no pitlane, o Vettel apareceu pilotando uma scooter ou moto pela pista e dando tchauzinho para a galera. Até a gravação desse vídeo o Vettel estava sendo investigado por entrar na pista sem autorização da direção de prova. Comenta aqui embaixo qual foi o resultado, se o resultado já saiu dessa investigação. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.